Quando me enheças Vem devagar para te ver E já nem digo ver-te chegar Desse outro ponto só teu Onde eu queria entrar um dia Para não me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha sem mim Apreciou Nesse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde a senhora Do tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Entre as mulheres Quebra-se o tempo Em teu olhar Nesse gesto Sem quebrou Rasga-se o céu E lá vou eu Para te ver E já nem digo ver-te chegar Desse outro mundo só teu Onde eu queria entrar um dia Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha sem mim Ardo em cima Ardo em cima Desse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde a senhora Do tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Entre as mulheres Quebra-se o tempo Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha sem mim Amor-se-eu Nesse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde a senhora Do tempo sem fim Por minha cruz Joia de luz Entre as mulheres Onde a senhora Onde a senhora Onde a senhora